Uma obra do mineiro Amilcar de Castro, um dos artistas mais importantes do período neoconcretista, chegou ao Palácio da Alvorada, residência oficial dos presidentes da república. A escultura está avaliada em um milhão de reais. Aqui no Palácio da Alvorada nós não tínhamos ainda nenhum exemplar do período neoconcreto. Período esse coincidia com a construção do palácio. A obra do Amilcar é, portanto, uma lacuna que foi preenchida. Como doação, esta deve ser a obra de maior valor e de maior importância artística que a presidência recebe em algumas décadas. A obra foi doada à presidência pelo Instituto Amilcar de Castro e está instalada no corredor que liga o salão principal à biblioteca do Palácio da Alvorada. Assim como muitas obras deste artista, esta escultura impressiona por passar do plano ao volume com poucos meios, como cortes e dobras na estrutura de ferro. O presidente Michel Temer recebeu a doação pessoalmente. Uma obra valiosa não só no seu formato, na sua formatação, como também no seu valor. Portanto, é com grande prazer que eu venho aqui, exatamente, para receber esta, mais uma obra de arte, para enriquecer todas as obras que já estão neste Palácio da Alvorada.